Pra viver o perdão nos tempos de hoje É necessário ousadia, coragem e esforço Deve-se ter conceito equilibrado do seu próprio eu Ter a medida de fé que Deus te deu Pagar mal com bem não dever pra ninguém A não ser o amor e o respeito e dar honra a quem tem Ter a capacidade de vencer o preconceito e não ser intolerante a lã Vários conflitos e mortes e divergências Vem da incapacidade de aceitar as diferenças E sem consciência, damos sequência Porque somos inconsequentes no que gera violência Alimentamos todo dia a discriminação Com arrogância, desprezo, falta de perdão É um orgulho mortal pra nossas vidas É um pavio aceso, um ponto de partida É vaidade e ódio que não se cala É sangue inocente manchando nossas mortalhas Pra viver o perdão nesses dias É necessário se pôr no lugar da pessoa ofendida Sair da zona de conforto e deixar a hipocrisia 70 vezes 7, 24 horas por dia Encarar nossos erros de frente e sair da teoria Quando se achar, faça a face com os erros de idolatria E sair do erro, ser responsável pelos nossos atos Sem Jesus somos incapazes de perdoar e sermos perdoados Desistir da nossa onipotência, sair da religião Das fases automáticas que nos identificam como cristão São estudos, filosofias e teologia Somos totalmente cheios de letras e tecnologias Abrimos mão das práticas necessárias pra salvação Julgamos, condenamos, mas não praticamos o perdão Mas errar é humano, aprendemos com ele Se arrepender é o começo, reconhecimento que devemos a nós mesmos Perdoar é um dom de sentimento e bem-estar Não guarda magoas, não se machucar Tirar o peso dos ombros, juntar os escombros Criar asas e voar, preparado para o confronto Quer ser perdoado, então perdoe Quer ser magoado, então magoe Mas depois do meu muro, das reações, dores Dovo milênio, do arrependimento e Das coroas de flores Porque o passado justifica o futuro Mas o presente não precisa ser consequência do passado Você pode mudar e transformar corações Quando perdoar e é perdoado A ação gera reação com o coração na mão Procurando e entendendo o perdão Que por Jesus fomos alcançados Não desistiu de nós e nos deixou um legado Escritores da liberdade e mensageiros do apocalipse Mostraram que Deus é o caminho e a verdade, acredite De fato perdoar é realmente deixar Abrir mão do seu direito e qualquer recompensar Libertar a sua alma e também a do ofensor E de quebra receber as bênçãos do nosso Senhor Forre alto, se sinta livre Deixe todo esse peso que até o coração comprime E não se esqueça, Deus é amor mas também é justiça E não se esqueça, Deus é amor mas também é justiça Esqueça toda a lógica, esqueça toda a razão Para o tema que foi proposto, terá que pensar com o coração E é claro que isso terá que ser antes dele Também não ser cauterizado, se tornar blindado Contra algo ou erros de alguém Tive que aprender de forma intensa Foi necessário perder toda a resistência Que a mente me levava a ter Que era claro, muito claro Impossível de não se ver E contra mim, minha própria aspiração Que conspirava diariamente contra minha decisão Abra os olhos, susamente tente entender Este projeto está falido, é só perder, perder e perder É neste ponto que a palavra vira ação Eu cara a cara com o espelho, meu limite mente coração E pra de fato rolar, fui obrigado a deixar Parar de contabilizar e por amor perdoar E não se trata de fingir que nada ali aconteceu Ignorar todas as fitas e eu Que lhe ofendeu e se largar ressentimento E mágoa, dar uma chance A tua saúde expulsar toda a raiva E além disso tem um ponto que é chave Deus deixa claro que não perdoa por ele Não será perdoado e quem pode garantir O dia de amanhã Hoje você está oferecendo Amanhã você pode precisar Precisar Amanhã você quem pode precisar 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 Deixe todo este peso que até o coração comprime E não se esqueça Deus é amor mas também é justiça E não se esqueça Deus é amor mas também é justiça Morre alto, se sinta livre Deixe todo este peso que até o coração comprime E não se esqueça Deus é amor mas também é justiça E não se esqueça Deus é amor mas também é justiça E aí